Bom dia, bom dia, torcedor Tricolor, bom dia, torcedora Tricolor. Neste momento que eu tô gravando o vídeo aqui, partida acabou tarde, né, meu amigo? 2 horas e 13 minutos. O vídeo saindo aqui, foi disponível pra você 5 da manhã, pra poder falar sobre o triunfo de ontem contra a equipe do CRB. Partida não valeu nada, né, em termos de resultado e tudo mais, porque o Bahia, infelizmente, foi desclassificado da Copa do Nordeste. Mas, deu pra gente poder perceber alguns pontos importantes, pensando daqui pra frente. A gente vai falar sobre isso hoje, destaques dessa partida, individuais. Vamos falar também sobre mercado, teve um treinador de outro time que acabou vazando, entre aspas, com a informação de atleta que tá chegando pro Bahia e outras coisas mais no vídeo de hoje, vamos lá. Fala, nação Tricolor, ligado, eu não sou mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui pra começar mais um vídeo, dessa vez mais um Pantanto Colô, com as últimas informações do quadrão de aço pra você, torcedor do Bahia, ficar bem informado. Chegou, like, se inscreve, ative o sino e compartilha. Meta de 3 mil likes, em homenagem aos 3 gols que o Bahia fez ontem, dá essa forcinha pra gente, dá essa moral que é extremamente importante. Fique ligado, porque a gente fez a análise dessa partida já ontem mesmo, tá? Saiu ali quase meia-noite, e você pode conferir aqui no Somais Bahia, vai aparecer aí no card, e atualizando a nossa página principal, você também vai ter acesso a essa análise, pra poder trazer atuando também o seu ponto de vista, né? Aqui no vídeo a gente vai trazer informações e repercuti-las. Informações como essa que aparece na sua tela. Chaves, destaque da partida de ontem, um dos destaques da partida de ontem, enfim, tá se soltando, enfim, tá confiante, enfim, tá deslanchando com a camisa do esquadrão. É precoce, Barbasso? É sim. Foram duas partidas de Chaves na posição que ele conseguiu se destacar no começo da sua caminhada como atleta profissional. Lá, como ala, independente do Vale, foi assim que ele se saiu bem, inclusive sendo treinado por Renato Paiva. Ele fez duas partidas assim, um pouco mais solto, mais livre, podendo pisar na área com certa frequência, e correspondeu. Tem que ser, evidentemente, mais testado, avaliado e tudo mais, mas o Bahia destacou. Golaço e grande atuação. No ecuatoriano, Chaves marcou o primeiro tento com a camisa tricolota. Aí, algumas imagens de Chaves comemorando o gol marcado, vestindo a camisa do Bahia. Vamos trazer também números sobre outro destaque, não só dessa partida, mas do time, desde que estreou, mesmo estreando em um momento completamente adverso, o nosso querido Nicolás Acevedo. Ele tem participado ativamente das construções do Bahia e também dos embates, digamos assim, das disputas. Tem sido um cara importante para poder dar a solidez que a gente pede para o meio campo do Bahia. A gente pode ver aqui também o mapa de calor, e lá no Scouts Bahia tem aí os números dele. Foram 49 passos certos de 52 tentados, três assistências para a finalização. Finalizou duas vezes e as duas finalizações foram certas, foram no gol. Um desarme, uma rebatida, dois cruzamentos certos de dois tentados, aproveitamento excelente, e um lançamento certo de quatro tentados, uma interceptação. Esses são os números de Nicolás Acevedo nessa partida contra a equipe do CRB. Ele também foi outro que com a estrutura tática nova, com as peças adequadas utilizadas por Paiva, elevou o seu nível, tendo mais liberdade para funcionar como um parabrisa, digamos assim, no meio campo do Bahia, indo de um lado para o outro, com o resguardo passado pela linha de defensores e principalmente por Rezende. Bacana ver esses números aí de Nicolás Acevedo. Tomara que continue crescendo também para poder ajudar a equipe. E o grande destaque do Bahia na temporada deu mais uma assistência nos últimos jogos. Ele não fez gol, mas deu assistências, né? E agora conseguiu aí mais uma marca interessante em 17 jogos disputados. Biel fez cinco gols, deu cinco assistências. São 130 minutos para poder participar de gol. Ele hoje é o líder de assistência e participações em gols do time no ano. Início com mais envolvimento direto em gols, 10 aí no total na sua carreira. Começou muito bem. Obrigado, Biel, nessa temporada e os números provam isso. Custou quase 11 milhões para o Bahia, Chaves custou cerca de 18 milhões e já estão começando a entregar em campo aquilo que o torcedor quer ver, né? Mas muito ainda precisa ser feito. isso é evidente. Vamos falar sobre venda de ingressos para a próxima partida, para a partida final, primeiro jogo da final do Campeonato Baiano 2023 contra a equipe do Jacu e Pense. Olha aí, a abertura de venda dos ingressos para a primeira batalha da final do Baianão se inicia amanhã, no caso hoje, às 9 horas da manhã. Ingressos estarão no valor de R$ 50,00, arquibancada R$ 60,00, arquibancada especial. Serão vendidos na bilheteria da Arena Valfredão, loja Universo das Antenas, mercadinho Big Feira e loja Favela Surf. Não será permitido torcedores com camisa do adversário no setor destinado à torcida do Jacuba. Serão vendidos apenas 10% da carga dos ingressos para a torcida visitante. E isso, cara, eu já dei antemão aqui, aviso para vocês, vai dar problema. Eu fiquei sabendo que apenas 400 ingressos serão destinados para a torcida do Bahia. E, velho, a torcida do Bahia vai invadir a reação de Jacuípe. Vai invadir. Muitas caravanas indo, muitos ônibus indo e tem gente que vai ficar aí, infelizmente, sem ingresso. Então, enfim, se o Bahia tiver como fazer, tiver na alçada do clube, é interessante conversar ali com o presidente Gigi Magalhães, viabilizar junto a equipe do Jacuípe e se alguma flexibilização para aumentar a parte destinada à torcida do Bahia. Porque são pouquíssimos ingressos para a quantidade de pessoas que estarão presentes nessa partida aí contra a equipe do Jacuípe. Então, está aí a dica, o sinal de alerta ligado. Eu espero que esse pedido, sendo passado aqui cedinho, em vídeo no canal, seja atendido aí para que os torcedores não tenham grandes problemas. Inclusive, a gente, para tentar se deslocar para a reação para poder fazer toda a cobertura dessa final. Vamos falar, gente, agora sobre o mercado da bola, sobre Ademir. O GE trouxe uma informação ontem que a gente já tinha até comentado aqui, que o Bahia desistiu da contratação de Marinho. O primeiro vídeo de ontem, o vídeo de 5 da manhã, foi destinado para isso, para a gente falar sobre essa situação de Marinho. Aqui fala de coisas importantes, mas que a gente já tinha visto também, de Ademir iniciar os exames médicos para poder se apresentar ao Bahia, iniciou os exames médicos por lá mesmo para poder agilizar o processo lá em BH e ele acabou se tornando plano A do Bahia após essa desistência da contratação de Marinho. O Atlético Mineiro tinha proposta de Los Angeles Galaxy e de outras equipes do futebol brasileiro. No total, ele, entre aspas, junto ao Atlético Mineiro, eles recusaram seis times, seis propostas diretas e está aí com acerto definido já com o Esporte Clube Bahia. Então, você vê na matéria do GE mais detalhes sobre Ademir que está chegando para o Esquadrão de Aço e evidentemente que você vai ver toda a informação complementar por aqui ao longo do dia de hoje enquanto a gente aguarda esse anúncio do Atlético que não deve demorar. Nosso querido Lucas Tanaka ainda disse o dinheiro nos cofres e alívio na Folha falando sobre a ilha de Adanso Sacha para o Bragantino e a vinda de Ademir para o Bahia. Situações que já estão definidas, encaminhadas, já está aí uma resposta importante para a gente poder trazer sobre Sacha que muita gente ainda estava questionando, perguntando e querendo saber se o atleta poderia vir ou não para poder vestir a camisa do Esquadrão. Não, Sacha não vem apenas por hora para a exposição e do Atlético Mineiro a Ademir. Beleza? inclusive Adair Helman treinador do Santos falou sobre Ademir. Revelou uma situação importante sobre Ademir e você vai ver agora ele vazando a informação entre aspas de que Ademir está acertado com o Bahia que veio para cá por conta do Grupo City. Vamos ver, já coloquei aí na tela. Mostra essa dificuldade que o Santos está tendo, o Santos até se aproxima de uma contratação, mas dependendo de quem vem do outro lado uma concorrência, o Santos tem mais dificuldade. O Ademir é um exemplo desse, um exemplo prático do que o Santos está tendo dificuldade de contratação de jogadores, Odair? O Ademir é uma situação assim, o Santos fez o movimento que tinha que ser feito, um movimento forte dentro do mercado e o Ademir fez a opção do Grupo City. Ele tinha a possibilidade de vir jogar aqui no Santos, foi feito o movimento, foi feito, foi conversado, foi falado com o Atlético Mineiro. Eu estou falando aqui abertamente para esclarecer para o torcedor, que é uma coisa que já aconteceu, não vai mudar a negociação, não vai ficar mais caro, não vai ficar mais barato, não vai mudar para a esquerda ou para a direita, mas foi uma tentativa feita com força do presidente junto ao Atlético Mineiro, conversamos com o Ademir, estávamos dentro da possibilidade e no final o jogador decidiu junto com a sua família pela opção que ele mesmo manifestou isso em relação ao Grupo City e a gente precisa respeitar a decisão do jogador. Mas para você ver mais ou menos os movimentos que você às vezes faz, você fica uma semana, dez dias, oito dias tentando negociar com algum jogador, acaba que no final não vem, você já tem ali outras situações, mas às vezes aquela negociação também demora, então isso é para mostrar que a gente não está parado, que a gente está tentando fazer os movimentos para agregar, como eu sempre disse, respeitando os jogadores que estão aqui, eu acho que é importante agregar esse valor à equipe e ao grupo para que também haja uma disputa e um fortalecimento do grupo, qualidade é sempre bem-vinda, o Santos precisa estar sempre aberto a essas possibilidades. Tá aí, rapaziada, acho que é o suficiente, Santos procurou, o Adair Real não queria, o Ademir negou e já está acertado com o esquadrão, foi revelado aí pelo próprio técnico, tá? É isso, se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, compartilha, forte abraço, até a próxima, eu sou mais Bahia, eu sou Moreira do Nordeste, e você?